Essa vai pra todos os caminhoneiros que viajam por esse mundão de meu Deus E que Deus proteja cada RPM do seu caminhão A frase mais linda que o mundo já pôde ouvir Saiu do coração de um caminhoneiro Em seus últimos momentos, em sua última viagem Entre a despedida e a dor Essa mensagem de amor Ele gritou para o mundo inteiro Eu amo todo mundo Eu amo todo mundo Eu amo todo mundo Amor de caminhoneiro Eu amo todo mundo Eu amo todo mundo Essa frase levarei comigo para sempre no para-choque do meu caminhão A frase mais linda que o mundo já pôde ouvir Saiu do coração de um caminhoneiro Em seus últimos momentos, em sua última viagem Entre a despedida e a dor Essa mensagem de amor Ele gritou para o mundo inteiro Eu amo todo mundo Eu amo todo mundo Eu amo todo mundo Amor de caminhoneiro Eu amo todo mundo Eu amo todo mundo Entre a despedida e a dor Essa mensagem de amor Ele gritou para o mundo inteiro Eu amo todo mundo Eu amo todo mundo Eu amo todo mundo Amor de caminhoneiro Eu amo todo mundo Eu amo todo mundo Entre a despedida e a dor Essa mensagem de amor Ele gritou para o mundo inteiro Obrigada